Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog do meu dia de quarentena, assim, sem nada pra fazer, sabe? Vocês estavam me pedindo vlog, faz muito tempo que eu não gravo vlog pro canal, então é isso, basicamente vai ser um vlog do meu dia. E, gente, meu cabelo tá assim porque é a nova finalização que eu tô fazendo, né, que é com transaboxiadora. Agora ele já tá meio escorrido, né, mas ele fica bem legal, se vocês quiserem ensinar vocês aqui no canal também. É, eu prefiro deixar ele assim, ó, com ondinhas, do que liso, né, porque pra quem não sabe eu tô na transição. Então as minhas pontas são todas lisas, então eu tô fazendo essas trancinhas e tá deixando o meu cabelo bem legalzinho. Ignorem também esses elásticos, porque eu tenho que usar esses elásticos no aparelho. Mas, enfim, gente. Se vocês já gostaram do título, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, se não for inscrito pra gente chegar a 30 mil inscritos. Me segue também no meu Instagram, que é esse daqui, e as minhas outras redes sociais estão sempre na descrição. Gente, aqui na minha cidade tá muito frio, então, tipo, eu fico com esse pijama aqui, ó, que ele é muito quentinho, parece um cobertor ambulante. E eu tô com essa coberta também aqui agora, porque eu tô na minha cama ainda, né. Não queria sair, mas tem que sair da cama, né. Então, eu já vou levantar, vou colocar uma roupa e fazer uma makezinha, porque se eu não faço isso, gente, eu não faço nada o dia inteiro. Então, eu tenho que me arrumar, tenho que fazer uma makezinha, pra eu conseguir começar o meu dia bem. Gente, eu troquei aqui o moletom, coloquei esse moletom aqui amarelo, que eu amo. Só que a calça eu não troquei, porque tá muito frio, gente, sério. E essa é a calça mais quente que eu tenho do pijama, né. Ela é muito quente, sério. E aí, eu vou ficar com a calça do pijama mesmo, porque não sou obrigada a ficar em casa o dia inteiro. Não vou sair. Então, é isso. Nossa, olha a minha cara, saiu. Tá, mas enfim, agora eu vou arrumar a minha cama, gente. Deixa eu me dar aqui. Ui, quase aí. Por quê? Se eu não arrumo, gente, e ela fica assim toda pronta pra eu dormir o dia inteiro, eu fico deitada o dia inteiro. Dá vontade de deitar a hora, toda hora. Então, eu vou arrumar ela pra eu não ficar deitando o tempo inteiro. Aí, eu vou arrumar, vou colocar a coxa, né. E é isso, bora lá. Arrumei aqui a cama e eu falei que eu não ia trocar de calça, só que eu acabei trocando pra não sujar aquela, né. Porque depois eu vou querer dormir com o pijama de novo. Então, ó, coloquei outro calça. E agora eu vou fazer uma make. Só que antes eu vou dar uma organizada nessa penteadeira, porque tá meio bagunçada e me dá agonia fazer maquiagem com essa bagunça. Então, eu vou dar uma organizada e já vou fazer a maquiagem. E agora eu vou fazer a maquiagem com essa bagunça. E agora eu vou fazer a maquiagem com essa bagunça. Fiz minha make bem basicona, bem basiquinha. E agora eu estou morrendo de fome. Então, eu vou descer pra tomar meu café. Deixa eu ver que horas são, gente. Agora é 10h42. Então, vamos lá. Pagar aqui a luz da penteadeira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que ontem foi aniversário da minha irmã. Eu fiz essa decoração aqui, gente. A gente não fez festa nem nada. Eu só fiz essa decoração mesmo pra gente tirar foto. A gente colocou um bolinho ali. Aí a gente colocou esses cupcakes. O nomezinho dela. E ela fez 7 aninhos. E, gente, isso daqui não é um 7, tá? Isso daqui a gente transformou em um 7. Daí eram 4. A gente virou de ponta cabeça, puxou a perninha de baixo. E aí virou um 7. A gente improvisou mesmo, sabe? Eu que fiz essas rosetas aqui. Só pra gente tirar umas fotinhas. Eu postei lá no Instagram. Se vocês quiserem ver. É esse que tá aparecendo na tela. E é isso, gente. Gente, então, gente, deixa eu mostrar pra vocês, nenenzinha. Ó, nenenzinha, mano. Ela tá comendo cenoura. Por isso que ela tá com esse negócio aqui. Ela tá comendo cenourinha. Ela ama cenoura. E ela come cenoura crua, gente. Ama, ama. Olha. Olha, mãe. Gente, ontem a Meg comeu duas coisas que ela não podia. Uma foi cupcake. Que a dona, na verdade, ela não comeu. Ela só lambeu o chantilly que eu tinha colocado na escada. Que eu tava decorando, né? E ela subiu a escada. E começou a lamber o chantilly. E aí, tipo, eu vi depois e tirei, né? Só que aí depois teve uma hora que, tipo, ela sumiu. Fazia muito tempo que ela tinha sumido. A gente tava lá tirando foto, eu acho. E ela tinha sumido. Eu falei, hum, o que a Meg tá comendo? Porque quando ela sabe que ela tá comendo alguma coisa. Que não deve, né? Aí, quando eu vim aqui pra cozinha, ela tava debaixo da pia comendo o quê? Marshmallow. Mano, eu ri muito. Só que, tipo, ela não comeu. Ela só ficou mastigando. Marshmallow ficou todo molhado. Só que ela não tirou pedaço. Mas enfim, gente. Agora eu tô comendo uma cenourinha. Porque ela é muito feitinha, né? Fih, olha. Gente, olha aqui o bolo da Milena. Que é de ontem, né? Que a gente cantou parabéns. Só que a gente não comeu. Ele tá inteirinho, ó. A gente só tirou as decorações de cima, ó. E aí depois eu vou comer. E também tem a bolinha de queijo que a gente nem comeu. Porque a gente só comeu pita. E aí eu vou comer também, eu acho. A gente decide que eu vou comer a bolinha de queijo agora. Então eu vou esquentar no micro-ondas. E eu acho que eu vou fazer um suco de laranja também. Eu acho que eu vou comer. Gente, eu tô saindo com a Meg agora pra dar um passeiozinho aqui na rua. Gente, voltei aqui pra minha casa, né? Pra eu ver a Meg pra passear. Agora ela tá gritando que ela quer uma passeia a mais. Mas não vai, né? Porque chega de passear por hoje. E eu esqueci de comer o bolo. Vou comer agora. Então... É isso. Nossa, que delícia! Muito bom. Gente, voltei aqui pro meu quarto. E sério, gente. Tô com muita preguiça de fazer qualquer coisa. Tô com vontade de dormir. Porque eu tô... Ficou muito sono. Acho que já já vou até tirar uma soneca. Mas agora eu acho que vou ficar mexendo no meu celular. E vou assistir série. Tô assistindo o momento a série Elite. Eu tô terminando a série Elite. Eu tô na terceira temporada. Faltam só alguns episódios pra terminar. E eu quero começar... Começar não. Mas, tipo... Sabe a série Vis a Vis? Não sei se vocês conhecem. Mas a série, ela é perfeita. E eu acho que lançou uma nova temporada. Eu quero começar a assistir também. Eu acho que lançaram uma outra temporada. E essa série é perfeita. Gente, eu tô apaixonada por vocês hoje. Então, eu quero terminar essa série Elite. Pra começar a assistir ainda hoje. Vis a Vis. Amo. Mas, então, é isso, gente. Eu não vou estar filmando eu assistindo. Porque eu vou assistir no meu celular. Então, é isso. Já já quando eu for fazer alguma outra coisa. Eu filmo pra vocês, tá? Gente, da última vez que eu falei com vocês. Já faz muito tempo. Foi antes de eu almoçar. Então, tipo... Eu assisti série. Terminei aquela série que eu falei pra vocês. Comecei a outra. Opa. E eu almocei. E depois eu acabei dormindo. Eu acordei quase agora. Agora já é o quê? Quase sete horas da noite. Né? E... Eu vou tomar meu banho. Mas, antes eu vou fazer uma skincare. Então, eu vou escolher aqui os produtinhos que eu vou usar junto com vocês. Faz tempo que eu comprei umas máscaras aqui. Que eu tô querendo testar. Que são essas máscaras aqui que são de algodão. Eu ainda vou decidir qual que eu vou usar. Não sei ainda. Eu vou lavar hoje com esse daqui da Mary Kay. Da linha Time Wise. Pra tirar a make eu vou usar a lencinha. Eu não sei onde é que tá. Eu acho que eu guardei o lencinho. Depois eu pego. E aí, no final, eu vou passar esse tônico. Que ele é anti-acne. E também vou passar esse creme da Nivea pra hidratar o meu rosto. E vai ser esse skincare que eu vou fazer, gente. Então, eu vou lá pro banheiro, né? Pra cuidar da nossa pele. E aí, no final, eu vou passar esse tônico. Gente, era pra eu ficar uns 15 minutos com essa máscara. Mas eu acho que eu vou ter ficado o dobro. Tipo, eu acho que eu fiquei uns 100 minutos real. Porque eu esqueci. Mas enfim, eu vou tirar ela agora. E aí, eu falo pra matar de lado o rosto. Gente, agora eu vou enxarar o meu rosto, né? Tirar o resto do produto que ficou aqui na minha pele. E eu falei pra vocês que eu ia passar um tônico e um hidratante também na minha pele. Só que eu esqueci que eu ia tomar banho. Então, eu vou tomar banho. E depois de um banho, eu vou. Tá? Então, enfim. Tá bom. Tchau. 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 Gente, estou comendo uma banana. E, gente, já vou finalizando o vídeo por aqui. Porque, tipo, eu não tenho mais o que mostrar, sabe? Agora já é noite. Só vou ficar mexendo no meu celular até ficar mais tarde, né? Porque ainda está cedo. Deixa eu ver aqui. Agora são 9h11. Mas, basicamente, é isso. Só vou ficar mexendo no celular. E aí, depois eu vou dormir. E, enfim. Esse foi o vlog. Não teve muita coisa interessante nesse vlog. Até porque, tipo, hoje é domingo. E eu não faço quase nada de domingo. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Se ainda não for inscrito, pra gente chegar a 30 mil inscritos. E me segue também no Instagram, que é esse que está aparecendo pela tela. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma